Olá, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Minecraft num bloco só. Lá do canal do KK Psycho. É mesmo, o cara lá do Psycho joga, beleza? Bora ver esse vídeo aí naquele meme, que é muito simples pra vocês verem as minhas reações. Eu tô curioso pra saber como é que é esse negócio de Minecraft num bloco só. Literalmente, um bloco só apenas no jogo do Minecraft. Vai ser a doida, hein? Não quero saber como é que vai ser essa parada aí. Minecraft eu comecei a gostar, porque, né, comecei a jogar, e aí eu meio que tirei aquele pensamento de que era ruim sem jogar. Então, é... eu sou fã desse jogo agora. É só morar a ver juntos, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar a me enganar se inscrevendo no canal. Ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos a... Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, é o esquema do canal. Vai nadar com tua água! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o React. É claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria! Oi, tamo aqui no... No... Nesse mapa. Pelo amor de Deus. Se tu matar, se tu bater, tu sabe, né? Esse mapa... Olha, tem dizendo quantos blocos tu tem na tua cabeça. Zero bloco, Ricardo. Então tu é inútil. Ô, caraca. Eu tô nesse mapa aqui com o Icaro. É um bloco mesmo. Eu vi no canal desse iJam, é um cara aí que ele fez esse mapa. Ó, Icaro, tu nasceu com um par. É boa que eu explico agora. Aparentemente tem um de três, ó. Você morreu e recebeu um recovery kit. Posso fazer só um negócio aqui? Só pra testar um negócio aqui. Não, não, não. Pra saber se tá funcionando ali. Pra saber se tá funcionando... Tá. Filha da mãe, mano! Ele batendo um ar. Eu peguei no canal desse cara, ele que criou o negócio, entendeu? Ele que criou esse mapa. E é basicamente esse mapa aqui que tem um bloco, tá ligado? Então vamos lá. Tá, Icaro. Quebrou o bloco, vem outro, entendeu? Não, vem outro. Aí tu pode ir quebrar ele de novo. Ele é um bloco infinito. Ô! Filha da... Mano! Qual o teu problema, mano? Dessa vez não foi de propósito. Desgraçado. Quebre essa madeira aí, quebre essa madeira aí. Na próxima eu não recebo mais pá. Na próxima eu não recebo mais pá. Ó, só pra saber se ele me der o bar, já sabe, né? Eu derrubo de volta. Ó, um baú. Um baú. Duas maçãs. Tem alguma coisa? Duas maçãs, duas maçãs. Boa, boa, boa. Posso fazer um crafting table? Pode, pode. Eu tô só pegando uma coisa aqui, ó. Eu sei que esse negócio tem um final. Então, assim, isso que é bom, porque a série vai ter um final um dia, quem sabe? Se a gente conseguir jogar. Será? Ó, caraca. Cuidado, cuidado pra não derrubar ele, pelo amor de Deus. Pera, pera, pera. Aumenta, 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 pelo amor de Deus. Aumenta, 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 aumenta. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu tô com medo, cara. Pera, relaxa, relaxa. Iker, eu acho que é porque só dá pra... Duas entidades aqui em cima, Iker. Eita! Mas, ué. Não, 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 tô com o Vite Madeira, tô com o Vite Madeira. Não, me derruba, me derruba. Três blocos, perdeu os blocos? Eu tinha uma crafting table e, ah, pá, eu não tenho mais pá. Ah, pode ser. Não, Iker. Eu tô com muito bloco, Iker, muito bloco. Quebra, Iker, acabou a run, tá ligado? Acabou, 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 acabou. Ó, pera aí, eu vou fazer coisa pra gente, tá bom? Vou fazer coisa pra gente. Aqui, 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 ó. Ó, ó, sem maldade, Iker, sem maldade. Crafting table, beleza. Aqui, ó, vou fazer coisa pra gente. Beleza. Tu lembra que tu falou que só podia ter duas entidades? Não, Iker, Iker, eu tô cheio de coisa. Aqui, ó. Tá nervoso. Ai, mano. Não, eu tô cheio de coisa mesmo. Eu sei. Que filha da puta. Agora fudeu, né, mano? Tem que dar a mão o bagulho. Que merda, mano. É infinito. Não infinito, tem um final, né? Só que não veio um bloco pra mim. Deixa eu vir pra cá só pra não pegar um bloquinho, não, não. Não, não, não quebra, não. Tem que abrir primeiro. Ó, a água. Mais. Eu vou botar a água aqui do lado, ó. Porque daí se tu cair, tu pode voltar na água, entendeu? Mano. Ah, tu morreu de burrice, hein, cara. Mano, eu tava no meio... Mano, eu tava com o figurano, mano. Que merda, mano. Não, não sei bater. Eu tô com um balde de ferro, véi. Pelo amor de Deus. Eu também tava com um balde de ferro. E água. Tava, tinha dois balde de ferro. Tava, tinha dois. Ah, não sabia, foi mal. Feliz. Aqui, ó, vou botar a coisa importante ali. Então, infeliz. Peraí, Icaro, se eu fosse tão infeliz, eu faria isso aqui pra ti, ó. Tum, tum, tum. É, tá pegando tudo também, né? Mano, veio uma pedra. Então, o que que nasceu? Peraí, nasceu alguma coisa. Nossa, nasceu um aldeão e ele caiu, velho. Foi. Porque tá saindo um monte de amor aí de dentro da caixa. Era pra ser um presente. What the fuck? Que lombraço, mano. O que é essa garota que ficou botando? É Bad Rock? É Bad, mano. Ih, caraca, Bad Rock. Fudemos, acabou. Acabou, imagina. O P-grade. Ah, gente, chegou na fase 1. The Plains and the Flowers and the Trees go here for a lifetime. Pera, bora aumentar isso aqui, já bora. Pega a terra aí. Eu tava, tipo, esse tempo todo. Se aparecer alguma coisa diferente, tu para. Eu vou aumentando aqui. Tu tá pegando tudo. Sai daí, mano. O quebrando e o bonito ferregando. Que é isso aqui, que é isso aqui. Cara, que interessante isso daí, mano. É ferro. Ferro não. Nem falei. Madeira. Eita, o que foi isso? Era melancia. Era melancia. Por que você tá quebrando a terra com machado? Nossa, que verdadeira, velho. É melancia. Aí, é a madeira. Mano, eu quero pedra, mano. Eita, o que é isso aqui? Pera, pera. Calma, calma. Calma do porco. Aumenta aí, aumenta aí que eu vou continuar aqui. Oh. Eita. Calma, vaca. Calma, vaca. Rapaz. Uh, agora a gente tem leite, caralho, olha isso aqui, ó, que gostoso, que gostoso, tá bebendo leite, é, tá bebendo leite, sai, e eu sou bezerro. Estratégia da água aí, é literalmente só a função se a gente cair naquele canto. Aqui, Ricardo, uá, caí, nossa, peraí, velho, tu viu? O que é isso? Dovido, caraca, merda. Ai, não, cuidado, doido. Daqui a pouco vai começar a spawnar aí os bichos aí na escurecendo. É, deixa a parte de trás aí, ó, assim, ó, de jeito que tá pronto, tá pronto, pronto aí, ó, tá pronto. Sobrevive mais inteligente aí. Abóbora não é mó difícil de coisar, mano? Abóbora? Difícil de achar? Abóbora. Difícil de coisar. Como assim coisar, doido? Que diabo é esse que tá falando, não? Difícil de coisar, doido. Mas tu não acha não que é difícil de coisar, abóbora? De achar? De coisar, idiota. Ah, mano, não sei o que tu tá falando, não. Caraca. De coisar, aí, peraí, 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 peraí. Aí, 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 semente de melancia. Ah, de melancia é difícil de coisar, também. Coisar. Eu não sei o mesmo do que tu tá falando. Mano, vamos parar de quebrar, bora aumentar isso aqui que tem um bicho demais, mano. Olha aí o tanto, ó. Eles tão me empurrando. Tá cheio de animal aí. Eu tô comando um sem querer, mano. Aí, ó. Tem que ficar em cima das coisas. Eles falam muito alto. Peraí. Nossa, eu pensei que você tinha cavado o negócio embaixo de mim, velho. Nossa, eu não tinha ideia. É boa, né? Ai, bestado. Ah, que isso, mano? O que que houve? Eu nem tentei cavar embaixo de ti, dois. Mais bichos. Sai daqui, bicho. Vai pra lá. Não tem nem semente pra pegar eles, velho. A gente precisa de mato normal, velho. Quer um osso? Arranjo bem rapidinho aqui, bem rapidinho. Como? Tô brincando. Não gostei dessa brincadeira aí, não. Claro que isso não tem senso de humor. Não. Sai do meio, galera. Ô, mano, esse povo aqui. Bora matar eles, mano. Ah, eu consigo chamar as galinhas. Aqui, ó. Era isso que eu queria, eu! Vem, vem. Eu peguei agora, bestado. Só calma. É Maria. Essa bicha não vem com isso aqui, não? Vem, era pra vir. Vem, porra. Vou chamar o porco. Não é essa, eu não quero não, não quero não. Venha, venha, venha. O porco é com uma sonora com cenoura, doido. Que bosta é essa aqui que tá fazendo, doido? Uma privada... O que é isso aqui, doido? Que coisa ridícula é essa, pelo amor de Deus? Meu filho, ridícula. Ridícula. Você vai chamar de ridícula quando você estiver comendo vários pons daqui? Saico. O que, doido? Olha aqui, ó. Ih, mãe. Vai, 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 coisa, Saico. Vai, 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 vai. O brigade, o brigade. Eita, cresceu a árvore aqui. Brigade. Uh! Nice. Comeceu rápido. Comeceu rápido. The Underground. Agora vai vir pedra, finalmente. Ei, será que nunca mais vai vir madeira? Ei, não, peraí, peraí, peraí. Será, Saico? Não sei. Sei que... Porque agora a gente já tem, tipo, árvore. É, já temos uma árvore e tal. Talvez venha mais menos, tá ligado? E eu acho que não vai vir não, só está vindo pedra doida. Não, eu acho que vem, eu acho que vem. O cara falava que vinha... Mas vem mais desse, entendeu? Talvez venha bloco aleatório das outras fases. Ih, olha! Aê! Show, show, show. Ô! Oxi! Que merda é essa, mano? A vaca maconha. Vaca maconha? O que é isso, mano? Que doido de... Toma, sopinha de vaca. Que bicho é esse, mano? Que sopinha de vaca? Ela dá sopa mesmo? Dá, é porque ela é de cogumelo, velho. Eu nunca vi uma vaca dessa no Minecraft mesmo, assim. Eu vi uma vez só, doido. Não, eu devo ter visto, então. Muito aleatório. Tá, e... Ih, quase que eu fiz besteira, ó, doido. É melhor a gente fazer um chão mais seguro, doido. Qual que é o bloco certo esse aqui? Qual que é o bloco? Aqui, abestado. Tá cego aqui, ó. Tá aqui, aí. Vai cair o bicho, ó. Bora fazer isso aqui antes, ó. Só pra gente saber qual é o bloco. Já tem dois porcos ali dentro. Não, vaca, filha da... Nossa, desgraçada, velho. Põe, 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 põe. Pronto, duas vacas. Ela tá indo embora, ela tá voando, ela vai se matar. Outra caraca. Aí, aí, vai. Vai, vai, pula no bloco, vaca. Pula no bloco. Pula no bloco. Aí, vai, empurra ela, empurra ela. Vai pra dentro. Aí, nice. Nossa, ó coisa linda. Ó coisa linda, meu Deus. Nossa. Eita, aí. Eita, coloca. Ih, cara, eu tô sem arma. Ih, rapaz. Aí. Pera, não quebra mais nada, não quebra mais nada. Tá, bora ajeitar aqui já. A gente já tem coisa pra caralho. A gente tá cheio de coisa já, mano. O primeiro episódio foi bom, foi bom, vai. Tá, o episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. O cara tem um problema mental. Já? Tão rápido, mano. Foi o que ela disse. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Esse daí, esse daí foi o canal do Kaká Saiko. Beleza? É o Saiko Joga. Eu conheço como o Kaká Saiko Joga. Tá, muito interessante esse Minecraft aí. Eu não sabia que tinha essa versão de um bloco só. Pra mim, quando ele falou isso, é... Bom, eu imaginei até que era algo literal, mas... É bem estranho até. Mas é, enfim... É legal quando você tá jogando com uma pessoa, né? Fica mais engraçado. Mas é isso. Gente, eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo estará aqui na descrição, tá bom? Como eu sempre faço. Deixa nos comentários também outros vídeos que vocês querem que eu assista com vocês aí, beleza? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.